Então, pessoal, os cinco pronomes que o edital do Aprendiz Marinheiro pede são o pronome sujeito, o objeto, o pronome possessivo, o possessivo adjetivo e o demonstrativo. Vamos lá, o primeiro, o subject, o sujeito, macete para gravar, quando usá-lo, ele vai sempre vir antes do verbo, por exemplo, I love you, eu amo você, aí esse I love, o I é o pronome sujeito, porque ele está praticando a ação de amar, e os pronomes são I, que é eu, you, você que está assistindo o vídeo, he, ele, she, ela, o it, pessoal, vai ser ele ou ela, porém, usado de uma forma neutra, o it é usado sempre para coisas ou animais, por exemplo, mesa, carro, cachorro, gato, papagaio, então, coisas ou animais, o it. We, nós, eu e você que está aí assistindo o vídeo, o you aqui é o vocês ou o vós, é o plural, porém, a escrita é a mesma, só dá para diferenciar no contexto. E o they, que é eles, esses são os sujeitos, eles vão praticar a ação. O object, que é o pronome objeto, será, deixa eu pegar aqui a cola, porque não dá para gravar todos, toda a tradução de todos, né? Então, vamos lá. O primeiro, o mi, ele tem a tradução de me ou mi. O segundo, o you, ele vai ter a tradução de le, o, a, te, ti, a você. O him, vai ter a tradução de le, o, ou a, ou ele. O her, vai ter a tradução de le, a, ou a ela. O it, vai ter a tradução de le, a, ou a ele, ou a ela. O us, vai ter a tradução de nós, o you aqui no plural, vai ter a tradução de vós, de leis, a vocês. E o them, vai ter a tradução de leis, de os, ou de as. Por exemplo, she loves him. Ela, o, ama. Ela, pratica a ação de amar. E o him, meio que sofre a ação, tá? Macete para saber quando usar os pronomes objetos. Eles vão vindo sempre depois do verbo. Igual no exemplo que eu dei, she loves him. O loves é o verbo e o him está vindo depois. Além de vim depois de verbo, ele também vai vim depois de preposição. Geralmente, eles usam a preposição with, tá? Por exemplo, ó, macete para gravar. Esses aqui vai ser depois de verbo ou de preposição. With, tá? Então, pode vir with me, with you, with him, tá? Então, depois de verbo ou depois de preposição. Os possessivos pronomes, nós vamos ter o mine, que é o meu, a minha. O yours, que é o teu, a tua, o seu, a sua. O his. O dele, a dele. O hers. O ou a dela. O it's. O ou a dele ou dela. Lembrando que aqui, ó, sempre usado para coisas ou animais. O ours. O nosso, a nossa. O yours, os seus, as suas. O theirs. O ou a deles ou a delas. Os pronomes possessivos, eles nunca são usados antes de substantivos. Por quê? Porque a função deles, dos possessivos pronomes, é para evitar a repetição. Por exemplo, my name is Rafael and yours. My name is Rafael and yours. Esse yours está servindo para não repetir name porque o name já foi dito antes, tá? Então, esses aqui, os possessivos, os pronomes possessivos, nós vamos usar para evitar repetição, tá? Então, você tem que ter dito algo antes para você depois usá-lo para evitar repetir a palavra, tá? O edital também está cobrando os possessivos adjetivos, tá? Aí nós temos o my, que é o meu. O your, que é o teu, tua, seu, sua. O his, que é o dele. O her, que é o dela. O it's, que é o dele ou dela, usado para coisas ou animais. O our, que é o nosso ou a nossa. O your, que é em cima é singular, embaixo é plural. A escrita é a mesma, só muda no contexto. Vai ser vosso ou vossa. E o their aqui vai ser deles ou delas. Enquanto, pessoal, esses aqui são usados, nunca são usados antes de substantivos, porque eles servem para evitar repetição de algo que já foi dito antes, Então, esses aqui precisam de um substantivo. Por exemplo, my car, your house, his cat, her dog. Então, vai ser minha casa, meu carro, o cachorro dele, o gato dela, her cat, tá? Então, esses aqui vão precisar de algum substantivo para eles darem a ideia de posse. E o edital também pede os pronomes demonstrativos. São quatro. This, this, that e those. Vamos lá fazer a diferença de cada um. Eu ensino para os meus alunos, para eles, um quadro. Eles desenham um quadro. E depois, eles dividem como um jogo da velha. Eles vão escrever na primeira coluna. Deixa o espaço em branco e escreve perto e longe. Na segunda coluna, singular. E na última, plural. Aí, nós vamos completar. Ah, eu esqueci como eu posso diferenciar o singular e o plural. Tem o verbo to be. No singular, você usa o is. No plural, você usa o are. Então, você vai falar. This is, this are. That is, those are. E são esses os pronomes que o edital do aprendiz de marinheiro pede. Revisando aqui, ó. Conjugo verbo. Vem depois de um verbo ou de uma preposição. O possessivo. Ele vai servir para evitar repetição. Para substituir algo que já foi dito antes. O adjetivo possessivo. Ele vai precisar de um substantivo para ele adjetivar aquele substantivo. Eu tenho o substantivo casa. E eu vou usar o my para fazer a junção de house com my. My house. Minha casa. Ela deixa de ser qualquer casa e passa a ser a minha. E o demonstrativo. É só vocês fazerem esse quadrinho. Separar entre singular, plural, perto e longe. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco dos pronomes. Então, pessoal. Agora vamos tentar resolver essa questão aqui. Para ver se vocês conseguiram assimilar a ideia dos pronomes. Essa questão aqui não tem todos os que nós vimos. Mas o que tiver aqui, a gente vai trabalhando. Vamos lá. Aqui essa questão pede para a gente escolher a opção correta. Que melhor completa os espaços. É da IA de 2016. E está assim. A Mary está começando com um Paul. A Mary diz. Whose pencil is that? Is it yours, Paul? Aí o Paul diz. No, it's not. I saw Susan using it. I think it's... E como opção nós temos o mine e o hen na letra A. O mine e o hers na letra B. Mine e her C. Mine e her D. Vamos lá. O que dá para a gente tirar daqui? Nós temos o that. Que eu já falei com vocês. Aqui ela está perguntando. De quem é aquele lápis? O that aqui, ele é usado para longe no singular. Está no singular. É um lápis só. E parece que está longe deles. Aí aqui nós temos. Is it yours? É seu? É esse it aqui. Está fazendo referência ao lápis. Lembra que o it é usado para coisas ou animais? Então, está fazendo referência para o pencil. Yours aqui é seu. Seu o quê? O pencil. Então, lembra que esse aqui é o pronome possessivo. Se já foi dito antes, dá para nós usarmos. Porque ele é usado para evitar repetição. Então, para não repetir pencil de novo, bota yours. Aí o Paul diz, no, it's not. Esse it's aqui, não, não é o pencil. Aqui, não, não é. Eu posso usar o mine? Não, não é meu. Se nós formos traduzir, está certo. Porém, o mine é um adjetivo possessivo. Ele vai precisar de um substantivo para dar a ideia de posse. E eu não tenho nada aqui. Termina aqui. Ponto final. Então, eu não posso usar o mine, porque o mine vai precisar de um substantivo. Então, já risco a C e a D. Eu já sei, então, que eu vou ter que completar com o mine. O mine aqui é o mesmo caso do yours. Não, não é meu. Meu o quê? O lápis. Nós vamos usar o mine para evitar repetição. Se já foi dito antes, beleza, usar o mine. I saw Susan using it. Eu vi a Susan usando o. Usando o o quê? Esse it aqui, fazendo referência ao lápis de novo. É coisa. Então, uso o it. I think it's, eu acho que é. Eu vou usar o yours ou o him. Vocês podem ficar confusos aqui. O him é para o masculino. Ah, pô, tá falando do Paul, então eu vou botar o him. Não, tá? Esse yours aqui tá fazendo referência a Susan, tá? Então, ó, eu acho que é dela. Aí, para eu não repetir, eu acho que o lápis é dela, eu uso o hers, ó. Eu acho que é dela. Dela quem? Da Susan. E o quê para evitar repetição? O pencil de novo. Aqui, os pronomes meio que fazem todos referência ao lápis, tá? Então, aqui, eu vou completar com o hers, porque eu estou falando da Susan, e do lápis dela. Gabareto letra B. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você conhece alguém que vai fazer a prova do Aprendiz de Marinheiro, recomenda o vídeo. Recomenda o meu canal, tá? E tem um canal também de uma amiga minha, a Natália Souto. Eu vou deixar o link do canal dela aqui nesse vídeo também. Lá ela dá muitas dicas da área militar. Então, se você tem alguma dúvida, pode ir lá no canal dela perguntar, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos no próximo vídeo. E aí